Onde Deus fez namorada, oiá, meu Deus Onde Deus fez namorada, oiá Onde mora o calesquim, onde mora o calesquim E a hóstia consagrada, oiá, meu Deus A hóstia consagrada, oiá Onde Jesus fez namorada, oiá, meu Deus Ondeve namorada, oiá, meu Deus Onde mora o calesquim, onde mora o calesquim E na forma nasceu Maria E na forma nasceu Maria E maria o salvador, oiá, meu Deus E maria o salvador, oiá, meu Deus E da Dona Seu Maria, e da Dona Seu Maria, de Maria o Salvador, óia meu Deus, de Maria o Salvador, óia. E o recôncavo baiano reza a seu modo. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de todos nós, roga por tudo que tudo é Teu. Por cada coisa, por cada ser, pelos que cantam, pelos que choram, pelos que te esquecem, pelos que te imploram. Santa Maria, Nossa Senhora, Mãe dos tamarineiros, dos riachos, manguezais, dos detenzeiros bonitos, Maria dos canaviais, Maria das fontes limpas, Maria das cachoeiras, Maria das águas claras que brincam por som dos sechos, Maria dos subaé, de águas tristes, pesadas, Maria dos barcos canoas, Maria dos pescadores de velas, cheias de vento, Maria das canas doces, dos alambiques e do mel, Maria das flores e folhas, das sementes, dos espinhos, Maria de casa e de todos os caminhos, Maria de nossa infância, Maria de toda gente, Maria de todo amor, Maria de cada igreja, de azulejos, alfaias, redomas e lindos altares, Maria das processões, das festas, das romarias, dos cantos da alegria, Maria de cada noite, Maria de todo dia, das caças, florentes e lindas, Maria dos meus amores, dos meus sopranos, dos meus amores, dos meus amores, dos meus amores, dos meus amores, Maria das palmeiras, das fontes, lindas e lindas, dona da casa, me dá licença, 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 me dá licença horas. Maria, Nossa Senhora Mãe do Menino Jesus Raia de toda luz, cuida de tudo que tudo é teu